Vamos descobrir quantos dias de vida a gente viveu até hoje? Então eu vou colocar aqui a data do dia que eu nasci, que foi 4 de nove de 93. Em qualquer outra célula eu vou colocar a data atual de hoje, conta, conta e vida. Certo? Agora, nessa célula aqui, ou qualquer outra célula, pode ser qualquer uma, eu vou digitar a seguinte conta, igual, vou clicar na célula de hoje, menos, e vou clicar na célula do meu nascimento. Nesse caso é E3 menos D3, né? Se você colocou em outro lugar, você vai ter que clicar em outro lugar, certo? Dá um Enter e vou lá. Então eu, Rubens, vivi até hoje 9.620 dias. Bacana, né? Outra curiosidade, vou descobrir agora quanto tempo de namoro eu tenho. Então eu namoro desde o dia, se eu lembrar, a primeira dama fica brava, né? 11, 11 não, 18. 18 do 6 de 2011, certo? Conta o ponto e vírgula, vamos calcular o tempo de namoro. Igual esse, menos esse. Certo? Então você passou aí mais de 3 mil dias, então, que eu estou namorando, né? Praticamente um terço da minha vida, certo? Então isso, você pode calcular o tempo de projeto, tempo de namoro, né? Ah, quando der mil dias de namoro, você vai fazer um presente especial para seu namorado, para seu namorado, né? Bem bacana, né? Então, de quem é do Excel. Só que não fala que você fez no Excel, não. Fala que você contou no calendário, né? Para mostrar que você é romântico.